Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre segurança do seu computador. Mais precisamente eu vou falar sobre o plugin do Flash Player, vou mostrar como você pode desabilitar o plugin do Flash Player em vários navegadores distintos, mais precisamente em quatro navegadores, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox e no Opera também. Você deve saber que o plugin do Flash Player tem uma série de problemas de vulnerabilidades de segurança que vem ocorrendo uma atrás da outra e o plugin vem sendo desabilitado sistematicamente. Possivelmente ele vai deixar de ser utilizado muito em breve, muitos sistemas já não utilizam mais e é uma ótima prática você desabilitar esse plugin se você não precisa dele para navegação na internet. Então nesse vídeo eu vou mostrar como desabilitar esse plugin nesses navegadores, é bastante simples, mas é importante que você saiba como fazer corretamente. Também vou mostrar como se faz para desabilitar esse plugin em outros navegadores, como por exemplo o Safari e o Microsoft Edge, em um outro vídeo, quando eu tiver acesso ao Mac e ao Windows 10 para poder fazer a demonstração. Então vamos lá pessoal, vamos melhorar um pouco a segurança do seu computador. Vamos desabilitar então o plugin do Flash em alguns navegadores. Como dito, eu vou trabalhar com o Google Chrome, o Mozilla Firefox, o Opera e o Microsoft Internet Explorer. Em um outro vídeo eu vou mostrar como se faz o procedimento no Safari. estou aqui em uma máquina Windows, então só tenho acesso a esses navegadores. Vou começar com o Microsoft Internet Explorer. Deixa eu abri-lo aqui. Legal. Então vamos no Internet Explorer aprender a desabilitar o plugin do Flash. É bem simples. O procedimento é o seguinte. Você vem aqui em cima, está vendo aqui nessa engrenagenzinha das ferramentas, dá um cliquezinho e vai até Gerenciar Complementos. Clica em Gerenciar Complementos. Ele vai abrir essa janelinha Exibir e Gerenciar Complementos do Internet Explorer. Ele mostra aqui os seus complementos. Veja que não está aparecendo o Flash aqui nessa lista. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui em Mostrar, Complementos Carregados. Eu vou clicar no menuzinho e vou selecionar todos os complementos. Aguarda um pouquinho. Agora apareceu. Adobe Systems Incorporated Shockwave Flash Object. É esse cara que eu quero desabilitar. Veja que ele está habilitado. Então para desabilitar o procedimento é o seguinte. Botão direito em cima do Shockwave. E aí você tem a opção desabilitar. Sem segredo nenhum. Bastante simples. Opcionalmente, você seleciona o item e vem aqui embaixo no botão desabilitar. Dá no mesmo. Então botão direito, desabilitar. Ele está desabilitado agora. É bem facinho, não tem segredo nenhum. E aí é só fechar a janelinha dos complementos. Se você abrir de novo, voltar aqui. E colocar de novo todos os complementos. Está lá. Está desabilitado o Shockwave Flash. Beleza? Então isso aqui foi no Internet Explorer. Vamos ver agora no Firefox. Bom, no Firefox o esquema é o seguinte. Você vai clicar aqui no abrir menu. Aqui no cantinho direito superior. Clicou ele vai abrir essa janelinha, esse menuzinho. E você tem a opção complementos aqui. Vamos clicar nesse botão complementos. Ele vai abrir os complementos. Aqui você pode adicionar vários complementos. Alguns muito úteis, por sinal. Tem um monte de coisa interessante. Só que o que eu quero são os plugins. Então você vai clicar aqui, nessa lista do lado esquerdo, em plugins. E aí ele vai mostrar todos os plugins existentes no momento. Então eu tenho os codecs de vídeo, os módulos de proteção de banco, Skype, essas coisas. E tem o Shockwave Flash aqui. É óbvio que pode ser que não apareça no seu sistema se você não tiver esse plugin instalado. Então não precisa se preocupar com ele. No meu caso eu tenho os plugins. Eu coloquei propositalmente os plugins para poder mostrar como desativá-los. Então o Shockwave Flash, ele vem como sempre ativar. O que você tem a fazer é clicar nesse menuzinho. E nunca ativar. Aí ele vai ficar desativado. Legal? Desativamos o plugin do Shockwave Flash aqui desse navegador. Bem simples também. No Firefox. Então eu vou fechar aqui a janelinha de complementos. Vou fechar o Firefox. Vamos ver agora no Opera. Isso. Também vou trabalhar com o navegador Opera. Que é esse que você está vendo aí na tela. No Opera ele é muito simples de desativar. Abri o Opera. Você vai clicar aqui na barra de endereços. E vai escrever assim. About. Dois pontos. Plugins. About plugins. Dá um Enter. E ele vai carregar essa telinha com os plugins disponíveis. Por exemplo eu tenho o Chrome PDF Viewer. O Adobe Flash já está aqui. Google Update. Shockwave Player. Essas coisas todas. Então para você desabilitar esses caras. É só clicar no botão desabilitar. Bem simples. Já tem o botãozinho pronto aqui. Eu vou desabilitar o Adobe Flash Player. Beleza. Vou aproveitar e vou desabilitar esse Shockwave Player também. O Shockwave for Director. Legal. Desabilitei ambos os plugins. Lógico que você vai desabilitar os plugins se você realmente não precisar deles. Talvez você tenha que acessar algum site específico que use o plugin. Então nesse caso você vai deixá-lo habilitado. Então desabilitei os plugins. Veja que aparece o botão habilitar. E é isso aí. Agora é só fechar o Opera. Já está desabilitado o Flash Player. Então fechar. Belezinha. Se você abrir de novo aqui o Opera. Vamos abrir de novo. Só para mostrar que ele se mantém desabilitado. Está vendo? Está o botão agora habilitar aqui. Então beleza. E para finalizar vamos ver no Google Chrome. No Chrome também é bastante simples. Abro o Chrome. E a gente vai fazer o seguinte. Aqui em cima está escrito Chrome. Eu vou colocar plugins. plugins. Chrome dois pontos. Barra, barra. Plugins. Está. Está enter. E aí ele mostra os plugins disponíveis. Native Client. PDF Viewer. Remote Desktop Viewer. Eu tenho aqui. E o Adobe Flash Player. Esse é o cara que eu quero desativar. Veja que ele até traz um link. Faça download da atualização crítica de segurança. Ele já está reclamando comigo. Que tem alguma coisa de errado com esse plugin. Tá. E é uma versão relativamente recente. Bem recente na verdade. Não quero fazer download nenhum. Quero desativar. Então vou simplesmente clicar em desativar. Já era. Agora esse plugin não vai mais causar problemas para a gente. Beleza? Então é isso aí. Aprendemos a desativar o plugin do Flash. Tanto no Internet Explorer. Quanto no Firefox. Quanto no Google Chrome. Quanto no navegador Opera. No próximo vídeo eu vou mostrar como desabilitar esses plugins. Esse plugin também no Safari. E assim que eu tiver disponível no Microsoft Edge. Tá. No novo navegador da Microsoft. E alguns outros navegadores também que existem. que são interessantes que eu quero mostrar para vocês futuramente. Como por exemplo o Vivaldi. Tá. Um navegador bastante interessante. Que eu venho usando há algum tempo. E achei bem legal. Vou falar também sobre ele futuramente. Então é isso aí pessoal. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos. E também para visitar o nosso website. www.bosontreinamentos.com.br Obrigado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.